Lealdade e prazeres, são os nossos deveres Tu tem o poder da voz, só não fala que é nóis se você for um deles Se liga nessas noitinha aí, de malandragem novinha pai Toda quebrada é casinha, mas o perigo é que nos atrai Vamo acordar cedo porra, prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina tesouro, de pirata de esquina sem choro É só ver se combina que a vida faz moda e a rua te ensina Eu tô bem, de vilão, perdido no cântico que o locomótico fez Tudo bem, liga não, a gente quer ter mesa, o campo só avisa Tenta é, malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra, onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra, o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser rei Um copo de plástico, hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico Silêncio pro brinde porra, hoje nós existe Preparado pra sorrir agora carai porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida, pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida, mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo, na cidade da cor Nesse gueto do caos, do calor, realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brinda sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem, de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem, liga não A gente quer ter mesa, o campo só avisa Tenta é, malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moderna quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser rei Sorrir mas é a meta, o que é dos outros é centavos No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra, hoje nós botou pra espar Não importa o chassi, caralho, o som tá no talo Já joguei no time sem camisa agora tô na firma dos firma Da velha chaluna das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia, que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia, e ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agreste, quem lembrou? Quem nunca ouviu falar daquele chevette red Queimava mais que a zonete na avenida do setor? Tudo bem, de vilão, perdido no cântico que o louco romântico fez Tudo bem, liga não, a gente que eterniza e o tempo só avisa Tenta ae, malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Viram moderna quebra o bagulho e brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser rei